A oficina de Reinaldo está assim, lotada. Entra carro, sai carro e os clientes não param de procurá-la. Tá corrido, graças a Deus. O meu padrão sempre era dezembro muito lotado, janeiro mais vazio. Esse ano inverteu, o dezembro foi mais tranquilo e janeiro começou já a inverter. Como é um mês normalmente fraco, a gente já começou a sentir um leve aumento no volume de serviço. E desde janeiro pra cá, só subindo, graças a Deus. Mas não é só a oficina de Reinaldo que está assim. No Vila Sônia, Joel também sentiu a diferença e inclusive aumentou a sua equipe. Ou quase isso. Houve um volume acentuado de clientes que eu acabei tendo que sair do escritório e vindo ajudar a oficina. E se você pensa que isso é uma coincidência ou então que os veículos estão apresentando mais problemas, você está enganado. Há uma pesquisa que foi feita pela Sinal e mostra que no segundo semestre de 2017, houve aumento de mais de 11% no atendimento das oficinas mecânicas independentes. Em que a gente avalia o número de veículos atendidos, que a gente chama de número de passagens, avalia a dificuldade de encontrar peça, canal de comercialização e o ticket médio cobrado em cada serviço. Então esse crescimento de 11,54% ele é comparativo no segundo semestre de 2017 com o segundo semestre de 2016. E agora o esperado é que esse movimento só aumente. No ano de 2017, mostrar para o reparador que ele pode voltar a pensar e investir no seu negócio. Porque a gente teve um ano de 2016 bem complicado. Em 2017 a gente teve um aumento de passagens com muita timidez face à queda do ticket médio e a gente espera uma consistência maior em 2018. Não só pela reação econômica que a gente está aguardando, mas também porque em 2018 a gente tem os carros de recorde da indústria automobilística no Brasil. Então se você é proprietário de uma oficina mecânica, atente-se, porque todo detalhe faz a diferença. O que a gente sempre fala para o reparador, alguns pontos que são importantes para se ter atenção na oficina. O primeiro deles é que a gente abre as portas todos os dias com 8 horas de trabalho por colaborador. E eu preciso fazer com que essas horas sejam preciosas e vender o máximo essas horas. E para isso é muito importante que eu me comunique com o meu cliente, que eu faça uma promoção, que a gente fale para o cliente que vai vir um feriado, que a gente tem que sempre manter contato com a nossa clientela. Falando da importância da prevenção, chamando atenção para a importância de cuidar do carro, que vai sair muito mais barato do que a correção. Então são coisas que o reparador, a gente como dono da oficina, aproveita essa relação de confiança que a gente tem com o consumidor para passar a importância de fazer a prevenção do seu carro. Tchau!